Pessoal, a situação global como um todo está um caos total. Muita gente estava apostando que o conflito mundial estava prestes a começar na Europa com o conflito entre Rússia e Ucrânia, ainda mais depois do último teste do Satan II da Rússia e da ameaça nuclear de Vladimir Putin. Mas parece que a probabilidade de uma guerra mundial começar está no conflito que acontece no Oriente Médio, ainda mais porque a Rússia e a Ucrânia também estão envolvidos. Aliás, o mundo todo está envolvido. Já existem países dentro da OTAN divergindo e prometendo defender lados opostos, podendo criar um racha na aliança. Um exemplo são os Estados Unidos, que enviaram suas tropas, e a Turquia, que prometeu ajudar o Líbano. Como todos devem ter visto nos noticiários em geral, Israel invadiu o Líbano por terra, começando um conflito de grandes proporções e outros países prometeram entrar no meio do combate diretamente. E diferentemente do conflito na Ucrânia, alguns países afirmaram que vão entrar de cabeça. Bem diferente da OTAN, que ajuda a Ucrânia apenas com armamentos e financiamento. Oficialmente falando, é claro. O Irã, por exemplo, já está dentro e lançou mísseis contra Israel, mais precisamente contra a capital Tel Aviv. Os Estados Unidos disseram que vão revidar contra o Irã. Além disso, outros grupos extremistas já aderiram a Jirá iniciada pelo Grupo Extremista do Líbano. Agora esse vai ser um conflito santo, que vai envolver vários braços armados muçulmanos do mundo inteiro, em um combate onde esses soldados vão dar a vida para defender a sua visão do Islã. Então não espere soldados com medo ou aflitos com receio de serem exterminados. Para os guerreiros do conflito santo, ter a vida ceifada é um presente divino que os levará ao Arém Celestial para que aproveitem a eternidade com relações íntimas infinitas. Então eles vão com tudo para cima em busca desse presente. Cada infiel exterminado por eles é uma medalha celestial a mais para sua imagem perante o Criador. Então as tropas de Israel vão enfrentar uma resistência muito mais engajada se comparada com a Rússia, ainda mais com o envolvimento do Irã e suas terríveis bombas de destruição em massa e a soma de vários grupos extremistas. Os conflitos estão se encontrando e o Oriente Médio pode causar um racha dentro da Aliança Ocidental, trazendo um novo desenho para as duas grandes alianças que lutarão pelo domínio do globo. Então aproveito e te pergunto se você acha que esse conflito no Oriente Médio vai deixar o conflito da Rússia em segundo plano e pode sim ser a origem da Guerra Mundial. E você acredita que o mundo focando para Israel e o grupo extremista libanês vai fazer com que Putin aproveite e consiga dar um checkmate na Ucrânia? Qual sua visão nessa altura da situação global? Hoje as notícias vieram do Al Jazeera, CNN, The Guardian, BBC e Telegram. Com base nessas notícias, vou te dar uma atualização de como foram as últimas 24 horas nos combates, mostrando exatamente o que está acontecendo até o momento que gravei essa matéria. E uma atualização sobre os números que estavam aparecendo aqui embaixo. Eu estou terminando um sistema para facilitar a retirada de vários prêmios, entre eles vários artigos restritos bem interessantes em formato de e-book, além do nosso bolão da Mega. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui. Vale a pena eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito. Mas muito obrigado pela força de sempre. O conflito entre Israel e o grupo extremista do Líbano começou a ficar caótico com ataques devastadores de ambos os lados. Israel lançou ataques contra alvos do grupo em resposta a bombardeios, iniciando uma incursão terrestre que promete ser longa e complicada. Em geral, o grupo extremista libanês reagiu rápido e começou a lançar mísseis contra Metula, uma área já conhecida por ser alvo frequente. Em resposta, Israel intensificou os bombardeios no sul do Líbano, atingindo várias áreas consideradas estratégicas. O Ministério da Turquia anunciou que está se preparando para evacuar cidadãos do Líbano, ao mesmo tempo que está trabalhando com mais de 20 países. A medida é um sinal de que a situação está saindo do controle e pode piorar a qualquer momento. A Bélgica foi outro país que pediu a seus cidadãos para deixar o Líbano urgentemente. A decisão foi tomada após relatos que voos comerciais estavam quase todos lotados e que a segurança estava se deteriorando rapidamente. Analistas indicam que esse conflito deve se transformar em um combate de contra-insurgência. Ou seja, Israel deve enfrentar guerrilhas e ataques surpresas do grupo extremista libanês, que conhece bem o território e vai resistir a cada ação do exército israelense. A organização Dow, com sede nos Estados Unidos, criticou o governo de Joe Biden por dar carta branca a Israel para intensificar a ofensiva. Segundo eles, a falta de pressão por parte de Washington só agrava a situação. Enquanto isso, na Cisjordânia, 30 palestinos foram presos em menos de um dia pelas forças israelenses. Desde outubro, mais de 11 mil pessoas já foram detidas, a maioria em Ramalá e Belém, gerando muita revolta do povo local. A Assembleia Geral da ONU discutiu o aumento da violência no Oriente Médio. Vários líderes mundiais condenaram as ações de Israel, mas na prática, poucas medidas foram tomadas para realmente pressionar por um cessar-fogo. O grupo extremista libanês não deixou barato. O grupo atacou tanques e veículos militares de Israel no sul de Gaza, usando foguetes. Esses combates deixam clara a intenção dos extremistas de não recuar e continuar a combater de forma intensa. A Embaixada dos Estados Unidos em Israel orientou seus funcionários a se abrigarem após as notícias de que o Irã estaria preparando o ataque. Isso mostra que a situação está se expandindo e pode incluir vários outros países no combate. O Departamento de Tesouro nos Estados Unidos impôs sanções a grupos de colonos na Cisordânia, acusando de ataques violentos. A decisão é uma tentativa de impedir que a violência aumente e que civis palestinos sofram mais. Israel realizou ataques aéreos no sul de Beirute, perto de um hospital gerando pânico entre os moradores. Minutos depois, uma segunda explosão atingiu um prédio próximo à Embaixada do Kuwait. A tensão é alta na capital libanesa. A Rússia pediu que Israel retire suas tropas imediatamente do Líbano e cesse os ataques. O Kremlin criticou a ofensiva como uma violação da soberania libanesa e um risco à estabilidade regional, exigindo um cessar-fogo urgente. Muita gente critica Putin pela hipocrisia, já que na visão dessas pessoas, ele está fazendo a mesma coisa na Ucrânia. O Irã, por outro lado, foi pressionado a agir diretamente. Antes, o país já estava apoiando o grupo extremista libanês e coordenando a situação durante os desdobramentos do combate. Mas agora, eles já se envolveram de forma direta e atacaram a capital de Israel com mísseis. O presidente da Turquia, Erdogan, afirmou que não deixará o Líbano desamparado e prometeu apoio total ao povo libanês. Ele disse que a Turquia está pronta para fornecer ajuda humanitária e suporte militar, caso seja necessário. Vale lembrar que os turcos fazem parte da OTAN, cujos líderes Estados Unidos apoiam a invasão por Israel. Enquanto isso, a companhia aérea KLM suspendeu seus voos para Israel até o final do ano, alegando preocupações com a segurança. Outras empresas, como a Air France, também tomaram a mesma decisão, interrompendo rotas para a região por tempo indeterminado. Nessas últimas horas, antes de eu gravar essa matéria, o grupo extremista libanês intensificou ataques em resposta aos avanços de Israel. O grupo afirmou que está preparado para uma longa resistência e que não permitirá que o exército israelense avance sem enfrentar pesadas consequências, independente do tempo que o conflito leve, assim como na Ucrânia. Nessa troca de ataques, um míssel israelense atingiu a casa de uma família libanesa no sul do Líbano, exterminando 10 pessoas ao mesmo tempo. O incidente gerou revolta entre os moradores locais, que pedem mais proteção contra os ataques aéreos na região. A ONU alertou que o Líbano pode entrar em colapso humanitário se os ataques continuarem. Quase um milhão de pessoas estão deslocadas e a organização pede ajuda internacional urgente para evitar uma crise ainda maior. Em Rimash, cerca de 600 pessoas se refugiaram em um mosteiro, buscando abrigo das bombas. O local ainda não foi atingido, mas o medo é constante e muitos moradores acreditam que é apenas uma questão de tempo para que eles sejam exterminados. Imagina viver assim nessa tensão. Nas primeiras horas da ofensiva, os Estados Unidos pediram cautela a Israel, mas depois mudaram de tom e declararam um apoio total à ofensiva terrestre. Isso indica que o Washington está alinhado com os objetivos militares de Israel no Líbano, ou seja, de acabar de vez com os grupos extremistas. O ministro da Defesa de Israel discutiu o progresso da operação com o secretário de Defesa americano. Eles enfatizaram que o objetivo é destruir a infraestrutura do grupo extremista libanês e, dessa forma, evitar um conflito de grandes proporções. A França enviou um porta-helicópteros para o Mediterrâneo para resgatar seus cidadãos, caso o conflito escale ainda mais. Outros países europeus estão tomando medidas semelhantes para proteger suas comunidades no Líbano. A violência na Cisjordânia também está crescendo. Em Nablus, um homem foi exterminado por tropas israelenses durante uma operação. A região está cada vez mais instável, com confrontos entre manifestantes e o exército. O parlamento libanês pediu à ONU que crie uma ponte aérea para levar ajuda humanitária ao sul do país. O bloqueio imposto por Israel dificulta a chegada de suprimentos e a população está sofrendo com a falta de água e alimentos. Um relatório da Oxfam indicou que, no último ano, Israel exterminou mais mulheres e crianças do que qualquer outro conflito recente. Organizações humanitárias pedem mais pressão sobre Israel para proteger os civis. Um ataque israelense em um campo de refugiados palestinos no Líbano quase exterminou o líder do Fatah. Ele sobreviveu, mas seu filho foi vitimado. Essa tentativa de extermínio é vista como uma mensagem de que nenhum líder extremista está seguro e todos serão caçados, nem que sua família seja exterminada junto dele. Os avanços israelenses no sul do Líbano são difíceis. O terreno montanhoso dá vantagem ao grupo extremista libanês, que está usando táticas de guerrilha para atrasar as tropas israelenses. O exército de Netanyahu está enfrentando mais resistência do que o esperado. E a coisa vai piorar com a chegada de outros jihadistas. A China se manifestou contra os ataques e pediu uma solução pacífica. Pequim condenou a ofensiva com uma violação da soberania libanesa e alertou que um conflito prolongado pode ter impactos graves para toda a região. O Kremlin está em contato com o governo sírio após ataques em Damasco. A Rússia teme que o conflito se espalhe para além das fronteiras do Líbano, gerando uma crise regional ainda mais complicada de ser resolvida. E a guarda revolucionária do Irã fez um pronunciamento oficial e confirmou que lançou dezenas de mísseis em direção a Israel e alertou que se houver retaliação, a resposta de Teherã será mais esmagadora e ruinosa, segundo a TV estatal iraniana. E por causa do ataque do Irã, sirene soaram em todo o país e os israelenses correram para abrigos. Nesse momento, um líder do grupo extremista libanês declarou que Israel não intimidará o grupo. Ao mesmo tempo, o Irã prometeu mais bombardeios após os ataques israelenses que executaram os principais líderes dos seus extremistas aliados no Líbano. A grande verdade é que o avanço terrestre é visto como um teste por Israel para medir a força do grupo extremista libanês. As operações estão sendo feitas com cautela para evitar grandes baixas, mas o governo israelense está preparado para intensificar o combate, se necessário. Conforme for, mais bombardeios por parte de Israel serão feitos. Em Beirute, moradores tentam voltar para suas casas destruídas. Eles removem escombros e buscam pertencer enquanto se preparam para novas investidas de Netanyahu. Muitas dessas áreas eram redutos do grupo extremista libanês, agora completamente destruídos. E a crise humanitária está se agravando. Sem ajuda internacional, milhares de pessoas estão sem água, comida e medicamentos. A ONU alerta que se o combate não parar, a catástrofe humanitária será inevitável. Líderes locais pedem que a comunidade internacional haja rápido para proteger os civis. A falta de um consenso entre as grandes potências impede qualquer ação concreta e o povo libanês sofre com as consequências desse impasse. O ministro da Defesa de Israel diz que o objetivo é avançar mais profundamente no território, mas evitar capturar áreas densamente povoadas. Isso sugere que o exército está tentando minimizar confrontos diretos com civis. O governo libanês acusou Israel de usar força desproporcional e pediu à comunidade internacional para intervir. A ONU concordou, mas não conseguiu aprovar uma resolução devido ao bloqueio de grandes potências. Em meio ao caos, grupos menores estão se aproveitando para realizar ataques contra as forças israelenses. Isso complica ainda mais a situação, já que não se trata apenas do grupo extremista libanês em Israel, mas de várias facções se envolvendo, como eu estou dizendo desde o começo da matéria. A resistência no sul do Líbano se intensificou com novos grupos apoiando os extremistas libaneses. Milícias locais começaram a atacar patrulhas israelenses usando emboscadas e minas terrestres para atrasar o avanço do exército. França e Alemanha, ao contrário dos Estados Unidos, pediram que Israel suspenda as operações para dar espaço a uma negociação. Porém, Israel rejeitou a proposta, afirmando que qualquer cessar-fogo temporário seria usado pelos extremistas para se rearmarem. O grupo extremista libanês afirmou que não vai aceitar nenhum acordo que inclua a retirada das suas armas. Para o grupo, o desarmamento seria igual a se render e permitir que Israel controle o Líbano, como fez na Cisjordânia. Na fronteira, famílias inteiras estão fugindo para o norte, em direção a Beirute. O êxodo aumentou depois que os bombardeios atingiram uma escola e um hospital. A ONU calcula que milhares de pessoas deixaram o sul em poucos dias. A Rússia alertou que a situação pode se transformar em um confronto entre grandes potências, com o Irã agora entrando em combate direto. Por isso, Moscou pediu cautela a todos os lados e alertou para o risco de um conflito global. Falando em Irã, ao menos 250 mísseis iranianos foram lançados contra Israel. explosões foram ouvidas em cidades como Jerusalém e Tel Aviv. Os mísseis também foram vistos cruzando o céu de Amã, capital jordaniana. Moradores relataram barulhos de explosões à distância, que foram seguidos por alguns flashes de luz. E voltando a falar do presidente da Turquia, ele afirmou que está pronto para enviar tropas ao Líbano se a situação continuar a se deteriorar. Ele disse que a Turquia não pode ficar de braços cruzados enquanto o povo libanês sofre sem ajuda. Você acha que esse seria um racha na OTAN? E nesse meio tempo, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, deu ordem para lançar mais mísseis contra Israel. E afirmou que o país está totalmente pronto para qualquer retaliação. A missão do Irã nas Nações Unidas chamou o ataque de resposta legal, racional e legítima aos atos de extremistas israelenses. Enquanto isso, no Líbano, a escassez de alimentos está ficando crítica. Famílias estão sobrevivendo com o racionamento apenas de pão e água. Sem ajuda, a crise humanitária pode levar a uma tragédia ainda maior do que os próprios combates. E como eu disse, a comunidade internacional está dividida. Alguns países apoiam Israel, enquanto outros condenam. Sem uma posição unificada, é improvável que a ONU consiga aprovar qualquer resolução que impeça o avanço das operações, já que haverá sempre algum lado usando o poder de veto. Os próximos dias vão ser decisivos para o Líbano e para a região. Se o conflito continuar, a instabilidade vai aumentar, mais civis vão sofrer, mais países vão se envolver e as diferenças vão começar a se aflorar, levando à fusão dos combates pelo mundo. E o grupo extremista libanês deu um ultimato, dizendo que vai aumentar os ataques se Israel não recuar imediatamente. O exército israelense, por sua vez, respondeu que não vai recuar e que está preparado para devastar o que restou do grupo. Israel ainda afirmou que suas operações vão continuar até que o grupo extremista libanês seja completamente pulverizado. nem que o extermínio do governo iraniano seja necessário para alcançar o objetivo. Organizações de direitos humanos pedem uma investigação urgente sobre o número de civis exterminados. A ONU também pediu acesso a áreas atingidas, mas Israel negou, afirmando que é uma zona de combate que não pode garantir a segurança de analistas no meio do fogo cruzado. Enquanto isso, os bombardeios continuam. Chuvas de mísseis caem em Israel e Líbano e as tropas de Netanyahu só vão parar quando os extremistas não estiverem mais respirando perto das suas terras. E como eu perguntei no começo do vídeo, você acha que esse conflito no Oriente Médio vai deixar o conflito da Rússia em segundo plano e pode sim ser a origem da Guerra Mundial? E você acredita que o mundo focando para Israel e o grupo extremista libanês vai fazer com que Putin aproveite e consiga dar um checkmate na Ucrânia? Qual sua visão, nessa altura, da situação global? Abertura 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 Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais e eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o Núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito. Mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu! E a gente se vê na próxima matéria. 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 E a gente se vê na próxima matéria.